Fala rapaziada ligado aqui no meu canal, se você é novo aqui já peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixa o like no vídeo que é muito importante. Ajude aqui o canal do seu amigo Botafoguense, aqui sempre conteúdo em geral sobre o Botafogo. A próxima partida o Botafogo terá aí uma partida bastante complicada entre o Botafogo e o Palmeiras, o Palmeiras que está invicto no campeonato. A partida será no estádio do Newton Santos, o Palmeiras tem alguns desfalques como o Everton que foi para a seleção, o Gustavo Gomes, o Vinha na verdade. E o Botafogo aí vai ter o retorno de dois jogadores importantes, o primeiro o Keisuke Honda, um jogador de extrema importância. Nesses últimos jogos que ele ficou de fora a gente viu a falta que o japonês faz e vinha fazendo, então eles devem retornar aí nessa quarta-feira. E o outro é o Guilherme Santos que começou o ano aí impecável, jogando muito bem em todas as posições que ele dispõe a atuar. Como ele atua na sua posição de origem lateral, como ponta e como meio campo, faz até um segundo volante. Então o Guilherme Santos, espero que ele volte o seu futebol que ele vinha apresentando antes da lesão. Então o Guilherme, se o Guilherme começar a titular, se fosse o caso e o Honda, eu escalaria meu time o seguinte, do meio para frente. Eu colocaria Renteria, Caio Alexandre, Guilherme Santos e Keisuke Honda na ramação. No ataque eu colocaria o Babi ou o Pedro Raul. O Pedro Raul, digamos que é mais decisivo em alguns pontos, só que o Babi tem muita técnica, domina muito bem a bola. E o Pedro Raul já é um cara que tem a finalização. Colocaria o Babi e o Caio, ou na verdade o Pedro Raul ou o Babi e Salomão o Caio lá na frente, usando a velocidade do Guilherme Santos. São algumas possibilidades, o Guilherme Santos também pode atuar lá na ponta, colocar o Caio na direita, que é onde ele sempre jogou desde a época do Chelsea. E o Guilherme lá na ponta esquerda. Seria interessante aí, junto com um camisa 9 ali na frente, ou o Babi ou o Pedro Raul, como deixei em questão. E galera, até aqui, peço pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, que é muito importante. Ative as notificações, quem puder compartilhe esse vídeo aí no seu grupo, via WhatsApp, Facebook. Compartilhe aí pros mais torcedores disso aqui, das Estrelas Subitárias, vindo aqui conhecer o meu canal e se inscrever, que é muito importante. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tamo junto, bota fogo sempre.